Eu tinha ouvido falar do Tetaheli, até minha irmã chegar empolgada me contando, né, que estava toda feliz, com a experiência, e perguntou se eu queria experimentar, e eu aceitei. Pra mim, foi extraordinário. É interessante que eu estava morrendo de dor, angustiada, e quando começou a sessão, eu fui entrando em algum lugar, os portais iam se abrindo, eu ia entrando em algum lugar à procura de algo. Então, nesse lugar, a primeira coisa que eu vi, eu me vi no Egito. De repente, eu já voltei pra um outro lugar, me senti no espaço, solta no espaço, em minha volta tinha luzes, laranja, e aí eu pulei de novo pro chão, já estava num bosque. No bosque, tinha uma entidade, uma energia de luz, laranja, também, que me deu um globo, um globo de nuvem branca, e eu olhei pra aquele globo sem entender o que era, de repente virou preto, ficou tudo escuro, tudo escuro. E era muito confuso, eu vi muitas cenas, muitas coisas, ao mesmo tempo, tudo muito rápido, e aí eu vi uma raiz, e nessa raiz, eu me vi segurando com muita força. Eu olhava pra cima e vi uma árvore gigantesca, uma árvore muito grande, e nessa árvore, eu pensei em uma palavra, família. Quando eu pensei em família, eu me lembrei de um ponto essencial que eu não conseguia entender até agora, e aí eu consegui entender. Voltei imediatamente, já não estava mais naquela cena, a árvore voltou para o lugar, e no comando do Eduardo, eu já estava numa fonte de água crística, maravilhosa, extraordinária, eu me senti revitalizada, renovada, renovada, e depois eu não lembro mais. Só me lembro que eu estava em algum lugar especial, e não sei dizer onde era, mas eu sentia muita paz, muita alegria, amor, reconforto. É como se alguém tivesse apertado o botãozinho na minha cabeça, e eu sentia limpar, 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 tirar tudo, tirar tudo. Eu estou muito grata com essa experiência, porque para mim foi muito importante. Parece roubagem, mas uma coisa tão pequenininha, abre um universo tão grande. Para mim, essa experiência foi extraordinária, foi extraordinária, eu vou levar para a minha vida. Foi muito importante, eu estou grata, estou gratificada, por ter sido proporcionada uma experiência dessa natureza. Então, gratidão. E aí Legenda Adriana Zanotto